Nós temos uma série de investimentos importantes na saúde desde investimentos no chamado complexo industrial da saúde nossos laboratórios públicos, produção de medicamentos, de vacinas será ampliada com esses investimentos a nova fábrica de vacinas que vai ser viabilizada com a Fiocruz e temos investimentos na rede assistencial agora mesmo no edital que vai ser lançado vão estar disponíveis recursos para a construção de unidades básicas de saúde de centros de atenção psicossocial dos CAPS ambulâncias para o SAMU diversos serviços terão a possibilidade com esses recursos do PAC de serem ampliados ou até mesmo novos serviços que serão implantados com esses investimentos isso vai permitir ampliar a capacidade instalada do sistema único de saúde vai gerar emprego durante a construção a construção civil os trabalhadores da construção civil e vai gerar emprego depois os trabalhadores da saúde que vão estar atuando nessas unidades e obviamente atendendo a sua finalidade de melhor assistir a saúde da população então nós temos muito o que fazer mas os sinais são extremamente positivos não só os resultados já alcançados nesses meses como os investimentos previstos inclusive no PAC tendem a mudar o cenário da produção de insumos para a saúde ampliar a participação pública na produção de medicamentos, vacinas e aumentar a oferta de serviços seja através da rede pública seja através da rede contratada especialmente diria os grandes hospitais filantrópicos que são 100% SUS que já tiveram também por parte do Ministério uma recuperação financeira desse incentivo então as notícias são muito positivas e só tenho a comemorar que o presidente Lula tenha voltado e pisando no acelerador na saúde E aí o dança